O que me deixa um pouco chateado é que é só os caras que gritam. É só os caras! Entendeu? A mulher fica bem de boa. As mulheres, eu vejo as caras de cu daqui que não gostam de mim. As mulheres estão tipo assim, porra, eu não gosto desse cara. Só vim por causa dessa mundiça. É meu marido que te assiste cagando. Não é ele que te assiste cagando. É, eu sei que é, eu sei que é. Vim por causa dele, mas eu lhe odeio. Que bom estar aqui. Que legal, cara. Muito feliz aqui. A gente tá rodando pra cá. Fiz uma turnê de show essa semana. Fala semana no Piauí. Tem alguém do Piauí? Não vai ter. Porra! Piauí! Eu adoro ir pro Nordeste, cara. Eu nem preciso saber qual é o portão de voo. Nem precisa do número do avião. Você vai pro Piauí, mano. Onde você vê a galera igual eu. Eles têm a gente tão mesmo o biofísico assim. Aquelas cabeças desse tamanho. Ambulante no aeroporto de Campinas. Eu falei, esse é o portão. Um asvéia baixinha, que é um asvéia do Nordeste baixinha. Fui pro Piauí. Maravilhoso. Fiz um show no Piauí. Estrechou no Piauí. Maravilhoso. E comigo o pessoal fala, será semente? Não. Só acontece coisa absurda. Absurda. Porque tem uns caras de produção que fazem a produção alcalde que eles querem agradar demais, sabe? Eu tenho um rider pra fazer o show. São exigências de camarim. O que é que eu peço? Água e café. Você pode pensar. Tem droga? Não tem. Poderia ter? Talvez. O que eu quero no camarim? Água e café. Beleza, é isso. Lá no Piauí? Não sei o quê. Aí os caras falaram, será? O que você quer no camarim? Eu falei, água e café. Ele falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Teu negócio no camarim, vem aqui. Eu juro pra vocês. Eu não tô inventando nada. Eu entrei no camarim. Tinha moça chupando a pomba do produtor. Chupando a pomba? Como é, gordinho? Chupando a rola, assim, ó. Aí eu falei, mas eu pedi água e café. Eu falei, mas é pra eu chupar a pica também do cara? Que produção diferenciada é essa, caralho? Ela falou, não, não, a mina vai chupar a sua pomba. Olha, doido. Eu falei, rapaz, tô gostando do Piauí. Foda-se Curitiba, eu vou pro Piauí. Eu pedi café, me ofereceram um boquete, senhoras e senhores. Você imagina se eu peço nesse carro. Aí, tipo, eu não entrei, rapaz. Eu não entrei. Eu falei, rapaz, que situação. Aí a menina fez... Eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Ela veio me cumprimentar com um beijinho. Ela veio aqui, gordinho. Eu falei... Na minha vez, tu quer beijar? Eu falei, não, eu vou ficar... Não, imagine beijar a boca. Acabou de chupar uma pomba. Aí, se da namorada, vai se foder. Porra! Aí, beija, imagine, beija a moça. Aquela boca salgada. Que pica até é salgada. Dizem, ó, quem já provou aqui, ó. Já, né, Gogi? Já! Já foi no suruba, né, viado? Não, ó, suruba, quem já foi no suruba aqui, ó. Tem que organizar esse negócio. Porque é uma botação de rola, você bota rola, você chupa o do povo, né? Lá ele! Lá ele! Que anarquia! Aí, se a gente diz assim, pega... E as coisas no Piauí? Meio que... Mas quando o Piauí meio que... Foram pra frente. Lá tinha um cabaré muito conhecido, chamado Beto Cuscuz. Beto Cuscuz, que era um cabaré raiz, hoje tá modificado. Passando a Beto Cuscuz, enchendo o cu. Nosso motorista tava mais louco que o Batman. O motorista bebendo, licor de geripapo. O motorista bebendo e dirigindo. Uh, uh! Tava no Piauí, cheguei no hotel, tinha umas três quenga. Péssima! Não, a quenga tem uma testa. Dava uns dois palmos de testa. Olhei pra quenga e falei, moço, tu faz café? É! Ela falou, não, isso é acúmulo de funções. Motorista! Eu juro pra você! Eu vi o motorista batendo uma punheta dentro da piscina. Eu vi! Assim! Eu tava pra entrar, motorista, flap, 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 flap. Eu falei, ei, rapaz! Vai sujar a água! E sujou o negocinho subindo. Água viva! Água viva! Dentro da piscina. E eu tava assim pra entrar. É verdade, eu juro pra vocês, eu juro pra vocês. Meu quarto era de frente pra piscina. Eu juro que eu vi essa cena. Do outro dia de manhã, eu abri a cortina, tinha uma família. Tomando banho dentro da piscina. Tinha um gordinho assim, do Tandaipe. Ele olhou pra vó e falou, ó vó, melequinha! Melequinha! Slime! Será que essa tem gosto?